Desorganizando. Pessoal, se vocês precisarem de uma colinha, eu vou estar com uma colinha aqui também, tá? Porque não dá pra guardar tudo na cabeça. É muita coisa. É muita coisa. Bom, vamos iniciar, né? Bom dia a todos os presidentes. Bom dia a todos que estão nos assistindo no YouTube. Hoje é o primeiro de três dias consecutivos da nossa terceira amostra de extensão do IFMG Campos Bambuí, agora 11. Nos próximos dois dias, então, neste mesmo horário, às 9 horas, a gente vai estar online com a apresentação do grupo de estudos. Este é um evento realizado pela Coordenadoria de Educação e Extensão, juntamente com a Direc. Meu nome é Meriem, sou professora de Química, estou como coordenadora na Coordenadoria de Educação e Extensão e hoje temos com a gente aqui o professor Eduardo, que é o diretor da extensão. Eduardo, tudo certo para falar um pouquinho para a gente? Fala um oi? Beleza. Então, fica à vontade aí para falar um oi para a gente, para vocês conhecerem o diretor de extensão e depois prosseguir. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, principalmente dos alunos e professores responsáveis pelos grupos de estudo. Eu acho essa... vou falar primeiro, né, agradecer, depois eu falo o que eu penso desse evento. Então, eu queria agradecer também todos os servidores do IFMG Campos Bambuí, né, que nos auxiliaram aí nessa... na realização desse evento. E aí, em especial, o pessoal da Relações Institucionais, RI, né, em nome do Gilberto, agradecer todo mundo. E parabenizar já de imediato a professora Mary N, por toda a dedicação e eu sei aí, tenho acompanhado com ela um pouco, todo o trabalho que tem dado para organizar essa amostra, né. Essa amostra do grupo de estudos, na verdade, é uma amostra extremamente importante e por isso que nós resolvemos aí realizá-la dessa forma, né, nesse contexto atual da pandemia, realizar ela de uma maneira online, né. Para todos nós, isso é uma grande novidade, né, a realização de eventos dessa forma. Então, o trabalho também, ele acaba sendo um pouco maior por tudo isso, né. Para quem não sabe, né, então, eu sou professor de Geografia, atualmente eu tenho trabalhado mais no Ensino Médio, e quando eu assumi a Diretoria de Extensão Esporte e Cultura agora, no início de fevereiro, e convidei a professora Mary N lá para compor a equipe da Direc, uma das demandas que eu apresentei para ela foi a de estar mais próximo, né, mais próxima, no caso, dos grupos de estudo, né. Eu trabalhava já na Direc desde o ano passado e eu senti essa necessidade. Muitas vezes a gente acabava que somente registrava esses grupos, né, e não que esse somente fosse pouca coisa, porque naquele momento as demandas eram muito grandes e era o que a gente conseguia fazer. Mas uma das demandas que eu apresentei para ela era realmente essa aproximação. Então, a aproximação a partir da realização de eventos como esse, né, para a gente dar publicidade aí às ações que são desenvolvidas pelos grupos de estudo, né, aproximação para acompanhamento das ações que esses grupos, né, desenvolvem, que também é de extrema importância, e aproximação também no que se refere ao apoio de logística, de infraestrutura, que os grupos necessitam para desenvolver o seu trabalho. Então, essa é uma primeira ação da Coordenadoria de Educação e Extensão frente aos grupos de estudo. Na verdade, primeira ação, se a gente não for considerar toda a organização de materiais, de páginas, de editais que tem sido feita pela professora Mary Ann, né. E aí eu acho que a gente já começa, então, a confirmar e estabelecer essa nova relação que a gente busca com esses grupos de estudo, né, que é, de fato, a aproximação. Então, novamente, eu gostaria de parabenizar, não vou me delongar muito, parabenizar a todos. Acredito que vai ser um evento bastante interessante e vai ser um evento pioneiro aí para as nossas próximas ações, né, para a realização de novos eventos, não só da Coordenadoria de Educação e Extensão, mas da DIREC como um todo. Um abraço e espero que todo mundo tenha um excelente evento. Bom, obrigada, Eduardo. Dando prosseguimento, o objetivo desse evento, então, é apresentar a grandiosidade de atividades que nós temos extra-clássicas, sendo que os grupos de estudo, pessoal, são apenas um dos vários segmentos que nós temos aqui no nosso campo. Aproveitando, aproveitando e falando de segmentos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês também para o evento que está tendo das empresas júnias, que são outras, que essa parte da empresa júnias é outro segmento estudantil, nós também temos, e esse evento é o primeiro evento online do encontro das empresas júnias do IFMG. Nossas três empresas júnias estão participando, nós temos a Safra Júnior, a Start e a Mais Secuário. Então, assim, quem quiser mais informações sobre esse evento que iniciou-se ontem e vai até o dia 18, lembrando que não é só para estudantes, não, tá? Os servidores também, os orientadores, nós temos palestras destinadas a este público. Então, quem tiver interesse, quiser ver a programação, basta entrar na página do IFMG da Reitoria. Aí a programação está toda lá. É um evento que está sendo realizado pelo campo de São João Evangelista com apoio de Ribeirão das Neves. Ontem as palestras foram bastante legais. Bom, então vamos ao nosso evento, né? Apenas um recadinho aqui. Todo o conteúdo dos vídeos aqui passado para vocês é de inteira responsabilidade dos grupos de estudos, tá? As apresentações, elas serão realizadas pelos representantes de cada grupo de estudo e também serão passados esses vídeos que foram gravados previamente. Outra coisa que eu gostaria de pedir é porque esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Então, se alguém tiver alguma pergunta para algum grupo de estudo, pode fazer via chat, mas, por favor, coloquem o nome do grupo de estudo a que se remete à pergunta. Porque, como as apresentações, elas são rápidas, pode ser que na hora... A gente tem um pequeno delay, então pode ser que na hora que vocês enviem a pergunta, o grupo de estudo já tenha terminado a apresentação. Mas não tem problema, pode fazer as perguntas e depois eu vou e chamo eles novamente para responder essas perguntas, tudo bem? Então, por favor, coloquem na pergunta de vocês que vocês tiverem para quem se destina. Ontem, na hora que eu estava fechando os detalhes desse nosso evento, eu percebi que ao final desses três dias nós vamos ter um arquivo bastante completo e um arquivo riquíssimo das atividades que nós estamos apresentando, fazendo nesse momento, hoje, tanto pensando nas lembranças que teremos daqui a um tempo, quanto para os próprios estudantes nossos do IFMG. Por quê? Às vezes, o estudante, ele quer se inserir em um grupo de estudos, ele não sabe a quem procurar, ele não sabe nem a área que tem disponível de grupos de estudos e, para quem ainda não sabe, nós temos 39 grupos de estudos cadastrados na Coordenadoria de Educação e Extensão e nós estamos com uma representatividade de 30 grupos nesse evento. Então, é bastante grande nossa representatividade, então, vai ser um arquivo, um leque bastante grande de informações e áreas para que os nossos estudantes possam estar ali vendo em qual área que ele pode se inserir. Lembrando que muitos grupos de estudos, muitos, não todos, eles estão vinculados a um curso específico, mas, não necessariamente, somente os estudantes daquele curso podem entrar e participar daquele grupo de estudos. O que demanda aí mesmo é a afinidade da pessoa e o que ela tem para contribuir. Bom, enfim, vou parar de falar porque já deu o horário do primeiro. Então, vamos à nossa primeira apresentação. Gislene, você está por aí? Bom dia. Bom dia. Pode abrir o seu microfone, você já abriu aí, está ótimo. Se você quiser abrir, deixa eu ver direitinho aqui vocês, como vocês estão. Deixa eu colocar um sentimento para mim também. Ó, vocês fiquem à vontade para abrir a câmera de vocês. Gislene, eu vou falar um pouquinho então do GIC. Pessoal, o GIC, Grupo de Estudos em Educação na Contemporaneidade, ele é um grupo multidisciplinar orientado pela professora, doutora Luciana da Silva de Oliveira, lotada no Departamento de Ciências e Linguagem, com atuação no ensino das Disciplinas Pedagógicas do Campos. Gislene, bem-vinda, muito obrigada por ter comprado essa causa, por estar aqui representando o GIC. E outra coisa interessante também desse evento, gente, é que nós vamos aprender a pronunciar o nome dos grupos de estudos, a sigla dos grupos de estudos de direito. porque, e eu vou falar errado muitas vezes, eles vão me corrigir, que não era assim que era para falar. Eu aprendi que se fala aqui com a própria professora Luciana, porque antes eu falava o GIC, e alguns erros assim vão acontecer ao longo da apresentação. Linguagem, fica à vontade para se apresentar, quando você quiser, eu só me avisar que eu coloco o vídeo aqui, tá bom? Bom dia, meu nome é Gislene, eu sou secretária do grupo de estudos GIC, juntamente com Gabriel Castro, faço licenciatura em ciências biológicas, estou no quinto período. E o grupo de estudos GIC, ele é voltado para a educação, tendo minicurso, palestras, sobre vários assuntos. Falamos sobre racismo, sobre o modo de ocorrer a educação. Pode passar o vídeo. Agora eu vou colocar o vídeo aqui para vocês conhecerem um pouco das ações. de curso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 E atender assim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto